Eu vou jogar esse jogo aqui galera, que é um jogo de sobrevivência muito bom Quero ver geral jogando, o link tá na descrição, no comentário fixado, é isso, vem jogar hein O jogo é bem viciante, quem gosta de sobrevivência vai amar esse jogo aqui É nóis, tamo junto, tem um ótimo vídeo Eu estou aqui com um grupo de pessoas numa ilha e galera, nesse jogo são dividido em dois times, tá? Tem os sobreviventes, que somos nós, e tem os socorristas, que tem que vir aqui na ilha pra buscar a gente nessa contagem regressiva, né? Tem sete minutos aí ó, pra gente ser salvo, ou a gente vai morrer galera E aí maninho, beleza? Ó o corte aí tá em dia hein, ó o corte bacana rapaz E agora, vamos se ajudar aqui pra sobreviver, pelo amor de Deus Ó a pistolinha galera, então é isso, temos aqui uma pistolinha, a munição é infinita né? Então beleza, vamos testar agora essa pistola pra ver se é boa Nossa mano, já tem um zumbi ali transparente correndo atrás do maninho Galera, ah eu esqueci de falar pra vocês né, que essa ilha é cheia de zumbis e são zumbis diferenciados Tem uns que pega fogo ali ó, que vai atirar nele, ó lá, nossa explosão, cê é doido E cadê o outro ó, esse aqui é o básico né, esse verdinho ó, é o verdinho é o básico Eita, tá indo atrás do maninho ali ó, vou ajudar ele, vamos Vai atirando, vai atirando, e tem um de metal aqui, que tem mais vida Então quer dizer que ele é mais resistente né Ei rapaz, tá com a metade da vida aqui ó Brianzinho Ô Brianzinho, suporta aí meu amigo, aguenta aí Nossa mano, ele tava atirando aqui ó, tava mostrando pra mim que tinha zumbi aí vindo atrás de mim galera Ô que explode, é perigoso, porque arranca muita vida da gente né Não pode deixar chegar perto esses aí que não explode não rapaz Socorro galera, olha a quantidade de zumbi mano, socorro E agora o que que eu faço, eu vou correr em direção aos meus amigos aí, que eles vão me ajudar, beleza Ô amigos, me ajuda, nossa eu fiquei preso, e do nada veio um zumbi que voa, é um fantasma Vamos correr então galera, eu vou vir aqui pro forte ó, vou ficar atrás dessas muralhas aqui Que aí eu tenho defesa, beleza? Ó, vou atirando nesse aqui já ó, toma essa, toma essa Eita, acabou as balas, é infinito, só que tem que ficar recarregando o tempo todo galera Só tem oito balas aqui ó, aí depois tem que recarregar Ah, na cabeça dá mais dano? Todo jogo de zumbi eu acho que é assim né, ó, no peito ó Toma, no peito, arranquei quarenta né, isso? E agora na cabeça arranquei quanto? Quarenta também? É a mesma coisa? Ah não, achei que na cabeça dava mais dano Ó o fantasma aí perseguindo meu amigo, não vai atrás do meu amigo não hein Que que é isso aqui? Tem um avião aqui, um helicóptero Nossa, eles derrubaram um helicóptero galera Galera, falta menos de cinco minutos aqui pra finalizar a partida E eu vou acabar perdendo se não vir nenhum socorrista Cadê os socorristas? Eu vou olhar na água tá, que eu vi que nesse jogo tem barco e tem helicóptero né Na água não tem ninguém, então vamos em busca de algum helicóptero Aquilo ali é o que? Um socorrista? Olha lá, é sim, um helicóptero ali ó Corre, 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 vamos pegar o helicóptero E o helicóptero tem uma contagem regressiva Se ele não salvar ninguém galera Nesse período aí ó, já era O helicóptero vai sumir, beleza? Ele vai respawnar e aparecer novamente lá na nossa base lá ó Lá é a nossa base Tem um helicóptero vindo ali Ei maninho, aqui ó, aqui Olha lá o barcão galera Opa, eu vou fugir, eu vou fugir Vamos nessa, vamos nessa Eu vou me salvar galera Vamos Olha o tanto zumbi que tem ali, vou ajudar eles ó a fugir Eu vou ajudar eles a fugir Eu só vou ir por último tá galera? Primeiro eu vou salvar todo mundo Nossa mano Vem aqui zumbi que explode Vamos atirar, vamos atirar assim ó Ae, recarrega E tem como pegar armas melhores Mas eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente Quer ver Thompson? É, eu não tenho mil não? Eu acho que eu tenho sim galera É, consegui comprar Thompson Eu nem sabia que eu tinha mil de dinheiro Ae, acabei com o zumbi que explode E ele me matou Ô louco galera Ah, só que quando a gente morre A gente aparece aqui novamente né Ah, então a gente só perde mesmo Quando acaba o tempo Acabou o tempo A gente vai ser derrotado Então, todo mundo tem que ser salvo Antes desse tempo acabar Só que vai dar errado galera Porque tem muito sobrevivente aqui ainda né Aqui tem nós três E ali tem mais quatro pessoas Nossa, é muita gente Galera, vocês viram isso? Eu poderia fugir a qualquer momento ali Pegando barco ou helicóptero E eu decidi matar o zumbi que tava perseguindo as pessoas Pra poder ajudar elas a subir no barco Subir no helicóptero né E acabei me dando mal E agora tô preso aqui numa ilha E tá ficando de noite Ah não galera, socorro Nossa mano Do nada chegou aqui o cientista E ele tem um lança-chamas, é isso? Acho que é isso né Olha que tá acabando com tudo Nossa, a noite aqui é muito perigoso galera Chega zumbi do nada E a Thompson ó Só tem 91 balas ali agora né Então eu tenho que tomar cuidado Porque não é infinito que nem a pistola não Eu vou ter que comprar munição aqui nessa caixa Que tá aqui no chão E eu nem sei o preço né Mas depois a gente vê galera Deixa eu fazer um dinheirinho ó Cada zumbi que eu vou arrancando vida Eu já vou ganhando dinheirinho né Aí eu vou poder comprar munição Um osso humano fantasma querendo pegar o maninho aí ó Aí, salvei ele E agora esse que explode Eu vou ter que despistar Se eu explodir esse zumbi aqui do meu lado Vai arrancar muita vida minha Nossa, o cientista caiu aqui no chão quase morto mano Cê é duido A explosão que deu nele ali galera E saiu voando pra longe Por isso tem que tomar cuidado né Vamos acabar com esses aqui vai Vou acabar com os que explode primeiro tá Pra não deixar eles chegar perto de mim Olha lá, olha lá os barcos Vai, vai, vai Vamos correr pro barco Porque falta menos de dois minutos pra acabar E depois que eu ser salvo galera Aí eu vou ser um socorrista beleza E vou salvar as pessoas da ilha Então vamos nessa Cadê o barco? Ah, tem um ali, tem um ali Só que falta quantos segundos? 34 segundos? Ô louco, eu preciso correr Vai galera Ah, eu perco vida Eu me afogo Ah não Corre, 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 corre Vai, eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu tô com fé Ah não galera Eu não vou conseguir fugir nunca desse jeito né Mas beleza Beleza, tá amanhecendo o dia Agora vai ficar mais fácil de jogar Só que eu só tenho um minuto pra conseguir fugir Vou ajudar o amigão aí ó Vou ajudar ele Vamos maninho, eu ajudo você Depois você me ajuda E nós sai correndo beleza A Thompson é muito boa Só que acabou a munição Vai na pistola mesmo Tame, tame Olha lá o helicóptero Corre, corre, corre Agora eu vou me salvar galera Falta um minuto Eu sei que tem um monte de pessoas aqui que eu posso ajudar Mas eu preciso cair fora Senão eu vou ficar aqui de novo Ah não Ah não, o maninho entrou primeiro e cai fora Só cabe duas pessoas eu acho Na verdade não Na verdade eu acho que cabe mais pessoas Eu vi que o helicóptero tem tipo uma base do lado Pra pessoa ficar sentada do lado e atirando no zumbi Então deve caber aí três ou quatro pessoas no máximo Tá galera Agora o barco Cabe em muita gente Só que o barco galera é muito perigoso Porque ele fica ali na água A gente perde vida na água E ainda A gente acaba perdendo vida Por conta do zumbi Que vai perseguindo a gente né Aí eu preciso de munição Vai, vai Aí Dá um olé neles Beleza Aí pula aqui E compra a munição Consegui? Eu acho que eu consegui Duzentos Pronto Recarrega E vamos atirar sem dó Ah Vou acabar com todos vocês Vem zumbi Ah não mano Trinta segundos Vai dar ruim galera Vai dar errado Galera Eu consegui chegar num barco Só que falta dez segundos E o maninho não tá sabendo pilotar aqui não Eu que vou pilotar mano Eu que vou pilotar Não Explodiu tudo Ah não galera Explodiu tudo E acabou o tempo E a gente vai perder Olha lá Tá vendo Derrotar O nome vermelho ali Derrotar Ah não Estamos aqui novamente E dessa vez Eu vou conseguir fugir Tomara que a equipe aí galera De socorrista Seja profissional E vença a gente Beleza Nossa mano O cara tá conseguindo matar um zumbi Vem Você é doido Peraí tem essa árvore aqui Será que a gente consegue subir Vamos subir E galera Uma coisa que eu reparei lá na água Que arranca vida Mesmo a gente com a cabeça de fora né Mesmo respirando ali Acaba arrancando vida Porque senão A gente ia conseguir mergulhar Até chegar na nossa base Por isso que arranca vida né galera A única forma de sair dessa ilha É uma pessoa vir buscar a gente de barco Ou helicóptero Beleza Eu quero sair daqui E depois que eu sair Eu vou vir salvar as pessoas É assim galera Socorrista São poucas pessoas Agora sobreviventes aqui na ilha São muitas pessoas né Nossa mano O fantasma ele vem aqui galera Tô escondido aqui Mas ele vem aqui Só que não adianta se esconder tá Eu tenho que tentar fugir Porque se eu conseguir fugir Depois eu venho socorrer as pessoas Então vamos supor Que tem quatro socorristas E esses quatro Salva quatro Vai ficar oito socorristas Então cada vez mais pessoas Salvarem umas das outras aí Mais socorristas vai ter E logo logo A gente consegue vencer Beleza galera Então tem que tirar Todo mundo que tá aqui na ilha Pelo que eu vi Tem seis sobreviventes Ah não é difícil não galera Tem seis pessoas aqui na ilha E tem doze socorristas Ô louco galera Tá cheio de socorristas Não agora dá pra gente vencer Vamos acabar com eles Nossa quanto zumbi Apareceu um monte aqui Cadê o socorrista? Eu acho que ele é socorrista Tá vendo ó Tem tipo Um emoji ali Alguma coisa na tela Olha a quantidade de zumbis Que tá indo atrás Daquele maninho Eu vou atirar daqui Pra ajudar ele Olha lá ó É isso Tô conseguindo ajudar ele Só que tá acabando As balas aqui Da minha Thompson Beleza? Ai sai daqui Sai daqui Nossa mano Esse zumbi ele vem com o braço aberto E a gente fica preso nele né Olha lá Vou ajudar o maninho Vai atira 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 Vou ajudar ele Pra gente conseguir chegar no barco E depois vir salvar as outras pessoas Ah não Doze sobreviventes Quatorze agora Galera Como assim que chegam mais pessoas na ilha? Esse povo é doido De chegar na ilha assim? Agora ó Quatorze pessoas na ilha Vai ser difícil de salvar em quatro minutos Ah a gente vai perder galera Oh não Ali o barco Vai corre 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 Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vamos galera Corre que tá cheio de zumbi Ai meu Deus do céu Enchei de zumbi aqui mano Eu percebi que deu ruim Porque os socorristas Não são bem experientes não tá galera Não vi nenhum helicóptero até agora E eu só vi barco E ainda foi um ou outro ali E acaba explodindo Olha lá Aquilo ali mesmo Vai explodir Tá vendo ó Que a vida tá no vermelho Ele vai explodir Não tem jeito Mesmo assim eu vou tentar pegar aquele barco E cair fora daqui galera Tira a arma da mão Vou tentar correr mais rápido Ó tem como correr mais rápido? Tem não né É essa velocidade básica Mesmo aqui galera Agora eu tenho que ir pulando Até chegar no barco Ah não explodiu Ah não 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 Sai daqui zumbi Ah galera Não vou conseguir fugir nunca Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Tô no helicóptero Vai cai fora maninho É isso Isso Vambora 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 Ó vou derrotar aquele zumbi ali Pronto É isso Você vai pilotando E eu vou atirando E a gente vai conseguir chegar lá na base Falta um minuto galera Ó tem que chegar lá em um minuto Senão o helicóptero explode Beleza? Nossa As pessoas aí Tá passando muita dificuldade Para que não maninho Para que não Vamos pra lá Depois eu venho ajudar também Eu pego outro helicóptero Pelo amor de Deus Ah tem outro helicóptero aqui né Pelo que eu vi Tem quatro bases de helicóptero lá Então são quatro no total né Vamos embora Ah não Ele quer salvar mais alguma pessoa Vem 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 Ah é pelo jeito galera Ó Tá todo mundo encurralado ali Então não vai ter como vir ninguém agora para o helicóptero Vamos se salvar primeiro aqui E depois eu vou ajudar a salvar as pessoas Galera Eu até peguei o barco E eu tentei salvar alguma pessoa E eu não consegui Então nem mostrei aí em vídeo para vocês Mas agora eu vou pegar um barco E vou tentar salvar alguma pessoa E se não der certo Eu volto aqui e pego o helicóptero Só que tem um problema Eu descobri uma coisa galera Por isso que aumenta o número de sobreviventes Se você for uma pessoa que está resgatando aqui com seu veículo E o seu veículo for destruído Você vira sobrevivente É isso mesmo Por isso que do nada tinha sei lá Doze socorristas E ficou seis Entendeu? Caiu metade do nada É porque explodiu o barco Explodiu o helicóptero E por aí foi né Vem maninho Vem maninho Logo de primeira eu vou conseguir salvar uma pessoa Vem vem Pula logo É isso Vamos cair fora E eu vou salvar galera Um por vez Beleza? Aqui assim é melhor É só ele pegar agora Pular aí E pegar algum barco Alguma coisa O helicóptero Ele vai pegar o helicóptero É isso maninho E ele é um smurf né Todo azul E vocês viram? Quando a gente chega aí na base Aí reseta aqui o tempo né Aí volta a ser dois minutos de novo Agora tem pessoas aqui Tem três pessoas aqui Eu acho que é isso Três pessoas A menininha tá na pedra Vem menininha Nossa mano A quantidade de zumbi no helicóptero Ah ali não sobrou ninguém Pode ter certeza Não sobrou ninguém Ei menininha Sobe aqui Oxi Cadê a menina galera A menina tava ali Do nada ela ficou embaixo do barco Ah ela tentou subir nessa parte maior Aí ela morreu galera Porque ela ficou aí ó Tentando subir a parte maior Aí aqueles zumbis ali Foi e acabou com a raça dela né Mas beleza Vamos tentar salvar alguma pessoa pra cá ó Ó de helicóptero Saiu aí duas pessoas né Ah o menininho que eu salvei Tá vendo ó O smurfzinho lá O menininho azul Conseguiu salvar o amigão ali E é isso galera Vocês viram como é que funciona A gente salva uma pessoa E essa pessoa vai lá e salva outra E assim a gente consegue vencer Só que galera Esse jogo é bem difícil Por conta disso Que uma pessoa que é socorrista Acaba virando sobrevivente Que nem aqui ó Se eu ficar aqui nessa contagem regressiva Aí pronto Nem precisou acabar o tempo ali De vida do barco né Eu acabei morrendo pro zumbi E agora sou sobrevivente Ah não Ah não galera Ah mas eu já fiz minha parte Consegui vir de barco Salvei uma pessoa Aí agora eu quero fugir daqui de novo E vou pegar um helicóptero dessa vez O helicóptero eu acho que é mais seguro Tem como carregar menos pessoas Só que é mais seguro O barco bate na pedra e explode Chega zumbi atacando Entendeu? O helicóptero só tem um zumbi Que consegue atacar quando a gente tá voando Que é o zumbi fantasma E ele é lento né galera Então é melhor aí pegar um helicóptero Que é mais fácil De resgatar as pessoas O maninho aqui que tava pilotando o helicóptero Morreu então vou pegar e cair fora daqui tá Não 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 Aqui não Nossa galera é muito zumbi mano Como é que foge disso? Sério vai Vou acabar com esse zumbi tudo aqui Pra gente conseguir pegar o helicóptero Ó vou matar aquele ali que tá perto do helicóptero Sai daí Sai daí Sai daí cara Acabou as balas? Só pode né Não é possível não Vai 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 Maninho pilota Você pilota Bora Não não Eu tava no helicóptero galera E caí mano E ele cai fora Vambora maninho Vambora Cai fora Ah não velho O cara não sabe pilotar o helicóptero Ele cai me morrendo ali Ah não galera Tô triste demais Não e ainda acabaram com ele tá Explodiu o helicóptero e tudo aqui ó Ele tava bem aqui Olha isso mano É helicóptero caindo no chão E vai acabar o tempo E a gente vai perder galera Não tem como mais eu me salvar tá Não dá tempo Pra mim me salvar Então vocês viram como é que funciona né Eu fui salvo Voltei aqui pra resgatar as pessoas E depois acabei virando sobrevivente novamente né É galera Esse jogo é bem difícil Mas se jogar em equipe aí certinho Bonitinho Tem como vencer beleza? Não esquece que o link do jogo tá na descrição E no comentário fixado Geral clica e vem jogar Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar como é que funciona o helicóptero Falta 30 segundos aqui pra acabar a partida né Vou pegar aqui Não dá tempo de salvar ninguém mais Só pra mostrar mesmo como é que funciona o helicóptero ó Letra E No teclado vai pra cima E agora o Q Vai pra baixo E a gente vai controlando pra frente né Olha lá o Smurf mano O Smurf de barco ali ó Tá salvando duas pessoas Nossa Explodi o barco com tudo galera Nossa mano Eu vou morrer na água Do nada acabou o tempo ali ó E aí Respawnou o helicóptero né E eu caí na água ali morrendo Mas beleza galera Então esse foi o vídeo Vocês viram ali como é que funciona o helicóptero É bem fácil de controlar Só tem um problema Quando você vai descer no chão Pra salvar as pessoas Aí vem aquela horda de zumbis né Ali você tem que ser rápido As pessoas também ali sobreviventes Tem que ser rápido pra entrar no helicóptero Senão todo mundo morre Aí ó A gente volta a ser sobrevivente depois né Quando acaba o tempo Aí começa uma nova partida ó Escapar da ilha Beleza Mas galera então é isso Vocês já viram aí como é que o jogo funciona O jogo realmente é muito bom Muito viciante Não esquece que o link tá na descrição No comentário fixado Gera o clica Já joga aí Porque o joguinho bom Quem gosta de sobrevivência Vai amar esse jogo aqui É nóis Tamo junto E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau